Salve gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e boas, hoje é vídeo de Clash Royale. Eu nunca imaginei que ia conseguir trazer Clash Royale pra vocês, porque até então eu parei de jogar, cara, há muito tempo. Eu tô nível 9 aqui, deixa eu só abrir esses baús aqui. E, cara, eu vou, sei lá, fazer um teste no canal pra ver se vocês curtem ou gostam. Como é um jogo mobile, todo mundo consegue baixar e jogar que é leve. Quem sabe pode ser um dos, sei lá, trazer vídeo mais vezes, algumas dicas ou, sei lá, mais partidas aí pra gente ver, ou a gente cumprir desafios, sei lá. É um teste que eu vou fazer agora pra vocês, então se vocês gostarem, por favor, comentem ou deixem seu like que eu consigo me basear mais ou menos se vai valer a pena ou não, se vocês gostaram ou não. Bom, eu acabei de bater meu recorde, tô aqui na Arena 8, meu recorde era, acho que, 2.300 troféus, mais ou menos. E eu tava aqui jogando, eu até gravei antes, mas aí deu uma merda, deu bug, eu perdi a gravação. E eu consegui passar, eu tô no meu recorde de troféu. Então, vamos jogar uma partidinha aqui, tô com o meu deck, que é o Príncipe das Trevas, a Mosqueteira, os Servos, o Príncipe, o Corredor, o Goblin Lanceiro, o Coletor e o Zap. Vamos lá, é um deck que eu gosto bastante, ele é muito rápido, cara. Quando eu preciso dar uns ataques loucos aqui com ele, ele é muito rápido, mano, eu gosto pra caramba desse deck. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Peguei um nível 8. O cara já jogou uma, sei lá, um bagulho nada a ver, vou jogar bem aqui pra trás. Ele vai congelar. Espertinho. Jogou o Zap. Vamos ver, eu vou conseguir, eu acho que eu vou conseguir dar um contra-ataque nele, show. Já que ele jogou o Zap, hum, ele usou do bem. Espertinho ele. Ele não é bobo não. Nível 8, mas não é bobo não. Então tá. Agora, como vai ter meu coletor aqui, eu acho que eu vou colocar meu coletor, pra ver se eu consigo pegar um pouco de Elixir. Porque quando ele vier com o Corredor dele, eu vou conseguir ter um Elixir a mais pra dar o contra-ataque, tá ligado? O Tio Sunday. Olha, ele jogou aqui. Pá. Não tem problema que eu vou jogar isso aqui. Vai só estourar o escudo dele. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Jogar isso aqui. Ele já jogou o Zap. O cara joga de forma bem agressiva, velho. Eu acho que ele vai conseguir levar provavelmente a minha torre no próximo ataque dele. Na próxima investida. Mas eu também não vou deixar barato não, velho. Tá ligado? O Tio Sunday. O que eu vou fazer? Eu tô achando que eu vou tentar atrair ele pra um lado. E vou tentar jogar meu corredor pelo outro. Porque ele não sabe que eu tenho um corredor. Mas pode ser que eu aqui dê certo. Então eu vou jogar pra cá. E eu vou jogar pra cá. Ele jogou tudo pro outro lado. Não consegui dar um pequeno dano na torre dele também. Eu jogo pra cá, jogo aqui. Vamos ver o que dá agora. Aqui a gente joga. Eu vou jogar esses Seroths pra pegar essa Valkyria. Já que ela não... Ela não dá ataque no chão. Consegui também dar um pouco de dano na... Na torre dele. Vou jogar mais um aqui. Mais um coletor. Já que a gente tá no Elixir 2. Ele vai levar essa torre que minha, obviamente. Não tem problema. Dá uma zapada aqui nele. Agora eu vou ter que me preocupar e levar a outra dele lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma tática. Eu vou usar o Príncipe. Pra puxar a tropa dele pra cá. Eu vou jogar esse aqui pra cá. Jogo isso aqui aqui. Que eu sabia que isso ia acontecer. Mas eu tomei bastante dano. Se eu bato com o Príncipe ali ia ser show, hein, véi. Boa. Vou fazer aqui. Vou fazer isso. E eu consegui pegar essa torre dele. Ah, agora que eu vi que ele jogou... Porra, que merda. Calma aí. Vamos com calma agora. O Príncipe tá batendo pra caramba na torre do rei dele. Eu não sei se compensa eu ir na torre do rei. Vou pegar mais um coletor de Elixir. Deixa eu pensar. Eu tô quase lá, hein. Ele tá bem enrolado comigo, esse cara. Vou jogar minha mosquiteira bem aqui atrás. Deixa eu ver o que ele vai fazer aqui. Vou pegar isso aqui. Vou fazer isso. Vou jogar o Zap também. Vou defender, show. E vou jogar pra cá o meu corredor. Ele vai ter que se importar com duas paradas aqui. Ih, três coroas, mano. Porra, foi a partidão, mano. Foi a minha primeira partida aqui na Arena 8, cara. Pra quem te ganha uma cartinha aí, né. Como quem não quer nada. Uau. Muito obrigado, cara. Uau mesmo. Vou dar um joinha pra ele. Caralho, mano. Ganhamos. Foi... Eu achei que eu ia perder essa, cara. O cara foi bem agressivo. Mano, então eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Só uma partidinha pra gente ver. E dependendo como foi o feedback desse vídeo, posso trazer mais Clash Royale pra vocês. Aí eu monto uma gameplay com mais dicas, falando mais alguma coisa. Isso aqui foi só um teste mesmo. É só uma gameplay teste, só pra ver no que dá. E vamos ver, né. Então, até a próxima. Conto com vocês, conto com o seu like. E eu fui. E aí E aí